Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo do Xbox One e hoje com algumas atualizações do mês de agosto, a Microsoft estava prometendo há muito tempo já essas atualizações, eles cumpriram, trouxeram e são bem legais, vou mostrar aqui para vocês antes, vamos ler aqui e depois eu mostro e comento o que eu achei das atualizações Bom, a primeira atualização aqui que tivemos foi que podemos agora curtir, compartilhar e comentar sobre qualquer coisa no seu feed de atividades você também pode publicar mensagens, clipes de jogos e outras coisas que estarão visíveis para todos os seus seguidores ou se você quiser, pode compartilhar com amigos em mensagens particulares o feed também aparece no Smart Glass e você pode curtir seus favoritos nele, por lá pelo celular você receberá uma notificação se alguém curtir, compartilhar ou comentar em uma de suas atividades verifique o perfil dos seus amigos para ver o feed de atividades pessoal deles então aqui eu vou mostrar agora para vocês, vamos entrar aqui no meu perfil e aqui já temos, esse menu é novo, antes não tinha, alerta de atividades, vamos dar uma olhada e aqui sim vocês podem ver alguns inscritos aí, curtiram o post aqui compartilhou um post, aqui comentou o feed, as atividades, curtiu seu post e além disso dá para ver aqui quem te seguiu ou quem te adicionou como amigo então achei uma atualização muito boa, esse alerta de atividades e esse curtir e compartilhar e comentar também virou uma espécie de rede social aqui né, do Xbox One e aqui também eu posso ver no feed de atividades, podem ver que eu posso ou curtir como eu fiz agora, ou compartilhar eu vou compartilhar aqui ó, vou compartilhar com meu feed de atividades então compartilhar isso e tá lá compartilhar o seu feed de atividades então quem ver o meu feed agora vai ver que eu curti e compartilhei esse vídeo aqui tá e além disso nós podemos vir aqui ó, você tem alguma coisa a dizer e podemos escrever aqui, eu vou escrever gravando é igual o Facebook mesmo né, o que você está pensando só que aqui não, você tem alguma coisa a dizer então vou colocar aqui gravando só para testar e já foi aqui ó, já tá aqui o meu feed, as pessoas podem vir, curtir ou compartilhar tá achei bem legal, já tinha achado bem legal essa parada de seguidores né pois a lista de amigos não é tão grande então entendem esses seguidores né, essa opção de seguidores eles podem ver o que estamos fazendo e tudo mais bom, vamos para a próxima atualização aqui que eu achei também bem legal, ainda mais para quem compra bastante jogos digitais como é o meu caso, comprar jogos do Smart Glass tá quem não sabe o Smart Glass é um aplicativo tem tanto para iPhone como para Android e vocês baixando esse aplicativo vocês podem ver tudo que vocês veem aqui na tela vocês podem ver por lá tá, infelizmente não tenho como capturar a tela do meu celular aqui mas aí do YouTube deve ter com certeza algum vídeo mostrando o Smart Glass tá agora nós podemos curtir e compartilhar os vídeos e mensagens também né como eu fiz agora por aqui e por lá é bem mais fácil, geralmente eu respondo e leio as minhas mensagens por lá tá, pelo celular dificilmente eu respondo aqui pelo One pois o celular é mais fácil com certeza então agora podemos comprar jogos através do Smart Glass também além de fazer tudo isso já que eu já citei agora nós podemos comprar jogos e também facilita e muito essa atualização apresenta um recurso altamente requisitado comprar jogos e complementos usando Xbox Smart Glass e Xbox.com se o seu console estiver configurado, como atualizar automaticamente o download começará imediatamente tá então nós estamos lá no nosso aplicativo no Smart Glass e nós vimos um jogo ou alguma DLC que queremos comprar nós compramos por lá ou pelo site né do Xbox.com mas o site já tinha antes mas agora esse Smart Glass é novo nós estamos lá, compramos a DLC e se o nosso Xbox One estiver no modo Standby que ele atualiza aí automaticamente o download vai começar lá imediatamente quando você ligar ele no outro dia ou assim que terminar o download já vai instalar o jogo ou complemento que você comprou tá achei bem legal isso daí infelizmente não tenho como mostrar o Smart Glass para vocês como eu já disse mas eu vou tentar fazer isso ainda tá bom vamos para o próximo foi um bem aguardado a Microsoft recebeu diversas reclamações e com razão né pois isso é uma coisa que não pode faltar que é a notificação de bateria fraca eles até escrevem lá você pedir uma notificação que aparece quando a bateria do seu controle estiver fraca então adicionamos isso também e isso é bem legal funciona, ele avisa mesmo quando a bateria está acabando vou até fazer um teste aqui com vocês agora tá eu vou trocar minha bateria e vou colocar uma bateria que já está no final com certeza ele vai avisar então vamos lá beleza, já troquei aqui ó vamos ver se aparece a mensagem deve aparecer dentro de instantes ó pois vocês podem ver está no vermelho ali e daqui a pouco vai aparecer a mensagem que está acabando a nossa bateria que está quase no final tá beleza, tá aí galera apareceu ó as filhas do seu controle estão fracas quando aparece essa mensagem você pode esperar aí menos de um minuto que o seu controle vai desligar tá então eu vou trocar aqui novamente a bateria isso aqui foi mais para vocês verem que realmente funciona além de marcar lá embaixo né o nível da sua bateria ele avisa quando ela está no final mas o que eu não achei muito bom é que avisa muito em cima deveria avisar um pouco antes que a bateria estava acabando tá mas é legal né vale essa atualização bom, vamos podem ver que agora está normal ali bom, vamos o próximo aqui que é o aviso de notificação como você sabe quando você ver uma notificação pode pressionar o botão central do Xbox para abri-lo como quando você aceita um convite para jogar ou ler uma mensagem com essa atualização o seu controle dá vibrar para você saber que apertou o botão por tempo suficiente se você continuar pressionando o botão as opções para desativar aparecem como antes então isso aqui também é bem legal eu tinha percebido que tinha vibrado o meu controle em algum momento mas eu não sabia o porquê então agora sim eu sei tá, eu estou gravando esse vídeo logo após descobrir dessas atualizações pois ultimamente eu tenho jogado bastante PS4 e é bem legal pois quando receber algum convite para alguma pare ou para algum jogo você sempre segura o botão e ele já vai diretamente para o jogo ou para o grupo e agora o controle vibra avisando que você segurou aí o botão por um tempo suficiente então agora não tem mais como errar achei bem legal é bem útil essa nova atualização também tá bom vamos continuar aqui a próxima é desligar notificações durante um vídeo tá se você não quer ver notificações enquanto assiste TV ou um vídeo em tela cheia existe uma configuração para desligá-las enquanto você assiste vá para configurações preferências escolha que tipo de notificações você quer beleza vamos dar uma olhada então se daqui no caso você está vendo um vídeo no YouTube ou está vendo até mesmo a televisão e não quer ser incomodado com mensagens ou no meu caso estou gravando um vídeo e não quero receber mensagem na verdade não é receber a mensagem né eu não quero visualizar as mensagens naquele momento pois eu não ligo que você me manda mensagens eu até gosto eu sempre respondo mas no caso eu estou gravando eu vou aqui mensagens desligar posso desligar também o Skype posso desligar o grupo toda mensagem de grupo eu não vou receber aqui também nos jogos e sistemas e ao entrar e transmitir também eu posso fazer isso que é legal que tem aqui tem três opções podemos ou desligar ou ligar ou deixar ele ligado mas desligado durante uma exibição de vídeo então está aqui ligado normal eu começo a ver um vídeo no YouTube ou começo a assistir a televisão vai ficar desligado durante o tempo que o aplicativo estiver aberto achei bastante útil eu vou deixar tudo no ligado pois eu não costumo assistir nem vídeo no YouTube nem televisão aqui pelo ano então não tem importância isso daqui para mim a não ser na hora de gravar que a mensagem eu posso retirar daqui eu acho melhor pois vocês não são obrigados a saber que eu estou gravando então não tem como eu reclamar depois então eu fico offline para ficar mais de boa mas eu não ligo podem mandar mensagens eu gosto bastante dessa interação que eu tenho com vocês bom vamos para a próxima aqui já vimos quatro atualizações se não me engano tivemos a do curtir e compartilhar a do smart glass a da bateria agora o aviso de notificações e desligar as notificações a próxima aqui é o 3d blu-ray para fãs de filmes em 3d uma atualização do aplicativo blu-ray player habilitará a funcionalidade do 3d blu-ray então se você tem aí uma televisão 3d e quiser ver um filme em 3d em blu-ray agora sim vocês podem é só fazer a atualização lá pelo próprio aplicativo deixa eu dar uma olhada aqui deve ser só iniciar ele que ele já deve atualizar automaticamente vamos dar uma olhada cadê a vida o blu-ray vamos iniciar ele vai pedir para atualizar bom no caso ele não pediu para atualizar pois eu não estou com nenhum blu-ray estou com o jogo mas se você colocar um blu-ray iniciado o aplicativo e o cd for em 3d sua tv também for em 3d ele vai fazer uma atualização e você vai conseguir usar ou assistir em 3d vamos ver se tem mais um eu acho que tem só mais um é o último veja quando seus amigos estiverem online finalmente mais um upgrade do xbox feedback agora a lista de amigos mostra quanto tempo faz desde que um amigo esteve online pela última vez isso era bem legal no 360 isso sempre teve no 360 e era bastante legal pois nós podíamos saber quando nosso amigo jogou ou quando ele ficou online pela última vez bom então é isso são essas atualizações do xbox one que tiveram eu achei algumas delas na verdade todas eu achei bem relevantes e bem úteis tanto a de curtir de compartilhar e comentar eu achei ótima a de comprar jogos pelo celular pelo smart glass também foi muito boa a da notificações de bateria isso daí não tem nem que falar é obrigação já ter saído ou ter saído até mesmo com o console mas beleza eles corrigiram isso soltaram agora então está valendo o aviso de notificações que é quando o controle vibra aparece uma notificação você segura o controle vibra para dizer que você segurou pelo tempo suficiente eu achei bem legal também bem útil atualização de desligar as notificações durante o vídeo também eu achei útil ainda mais para quem assiste TV ou vê vídeos no YouTube ou pelo Twitch eu achei bastante útil para quem não quer ser incomodado nessas horas o 3D Blu-ray também foi uma ótima adição claro quem tem TV em 3D já pode ver tranquilamente em Blu-ray em 3D e a última e a última que foi dos amigos que podemos ver o tempo que nossos amigos ficaram online ou a última vez que eles estiveram online também foi bastante legal pois sempre teve um 360 e nada mais justo do que voltar essa opção bom galera então é isso eu vou ficando por aqui eu vou fazer um outro vídeo ainda falando aqui sobre a preview da nova dashboard do Xbox One infelizmente eu não posso mostrar ainda para vocês esse preview eu não tenho autorização da Microsoft para mostrar esse Xbox preview da dashboard mas eu adianto para vocês que eu não gostei eu achei sei lá muito simples mas um simples feio não um simples bonito eu vou tentar mandar um e-mail ou conversar com a Microsoft para ver se pode ou não mostrar aqui para vocês pois eu recebi uma mensagem aqui deixa eu ver se eu mostro para vocês se ele estiver aqui ainda eu consigo mostrar eu recebi uma mensagem falando sobre está aqui Xbox Live bem-vindo a prévia do Xbox para registrar seu console abre essa mensagem no seu Xbox One e instale a prévia da dashboard do Xbox então eu fui lá baixei essa prévia então foi uma mensagem que eu recebi da própria Xbox Live como vários amigos já tinham recebido até essa nova dashboard esse teste e tem algumas keys rolando aí também que vocês conseguem resgatar mas assim que estiver disponível para todos eu trago um vídeo aqui falando sobre então é isso galera eu vou ficando por aqui dê um like um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal se inscreva caso não seja inscrito e é isso muito obrigado pela visualização e até mais